Bom dia rapaziada Bom galera No vídeo de ontem Deixa eu abrir aqui o portão Depitoco No vídeo de ontem Tiveram vários Centenas Centenas de comentários falando sobre O CDI Da Riva 600 E pessoal Praticamente tudo Que vocês falaram aí Tudo, tudo, até coisas que Vocês nem imaginam Eu fiz Para ver qual era o problema Do CDI original Não da centelha Lembrando que esse CDI que eu estou falando Eu funcionei esse motor Anteriormente, não só ele Como todos os outros Como todos os outros CDI E esse mesmo CDI Eu já testei em outras motos E está dando Centelha Perfeitamente E tudo que vocês comentaram aí Eu fiz o teste E vários comentários aí Que deixaram Que não tem nem lógica Comentário sem lógica Mas É a opinião de cada um E o canal está aí Para vocês opinarem E as vezes As vezes Dá uma luz Para a gente aí Para ver se a gente consegue Consegue Chegar Em uma conclusão Mas Galera Eu vou falar para vocês Que Eu passei a noite Todinha Sonhando com isso Eita Negócio da bichinha Passei a noite todinha Sonhando com isso E nesse sonho É Eu resolveria com Um Determinado serviço Fazendo um determinado serviço Que provavelmente Vai 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 sim Ser resolvido No sonho É Como é que eu posso explicar Eu resolvo Nesse sonho Que eu sonhei agora à noite Eu resolvo o problema De uma forma Que provavelmente Vai ser resolvido sim E tem lógica O que eu sonhei É Vou para a oficina agora Chegar lá Vou mostrar O CDI Que não está dando centelha Na moto Vou colocar aqui na RD E vou mostrar para vocês Que ele está funcionando sim E que a ligação Está errada sim Que teve Várias pessoas Que comentaram aí Que eu não estou ligando O CDI Da forma correta Mas Está ligado Da forma correta sim Se tivesse ligado errado O CDI Paralelo Não dava centelha Também Certo E Tem outras pessoas Que falaram Que o CDI Entra um seis fio Não é seis fio São quatro fio São quatro fio Certo Bom Deixar de Deixar de blá 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 E vamos E vamos para o que interessa Colocar aqui a RD Para pegar no tranco Na segunda Solo O safado do Pitoco dormiu na rua, ficou aqui esperando na oficina. As puigas comendo, as puigas, as puigas te comendo, que mergulhinho, que mergulhinho, que mergulhinho, melhorinho. Beleza galera, chegando aqui na oficina já, esse é o dito CDI. Que todas as motos, todos os motores, voltando a falar mais uma vez, para que vocês entendam. Esse CDI eu funcionei todas as minhas motos com esse. E inclusive funcionei esse motor, e agora ele não está dando centelha. Só dá centelha com esse CDI importado. CDI importado. Aí vocês, muita gente me perguntou, mas é o CDI que deu problema? Vou colocar o CDI na RD para vocês verem. Primeiro vou funcionar o CDI aqui com o CDI, olha o que está nela. Vamos lá. Agora vamos tirar o CDI, tá? Vamos trocar. Vamos tirar o banco aqui. Vou tirar o banco aqui. O CDI da 2000 e... 2000 e... Ou CDI pequeno. CDI pequeno, da 2002. Agora vamos colocar o CDI, que não dá centelha lá. Estão vendo aí? E... O pessoal que comentou aqui, eu tinha que ligar esses dois conectores aqui. Galera, não é. A própria instalação só vem com quatro fios. Pulso, azul com amarelo é pulso. O preto com vermelho é ignição, ou positivo da bateria. O preto com amarelo é positivo das bobinas de ignição. E o verde é aterramento no chassi ou na bateria. Não tem segredo nenhum. É só isso aí. Eu vou até deixar esse CDI aqui mesmo. Perceberam aí que não tem nada a ver. A única coisa que eu estou intrigado, pessoal, é... Por que que esse CDI antes funcionava e agora não funciona? Mas a moto está funcionando com o CDI importado. A moto está funcionando com o CDI importado. E muita gente também comentou aí, é o ressalto do Magneto. O ressalto do Magneto é original, não foi mexido. É o ponto... Outros falaram... É porque o CDI trabalha apenas com uma... Com uma... Com uma bobina de pulso. Não trabalha com duas. Mas, galera, pelo amor de Deus, assistam o vídeo por completo. Para vocês entenderem e depois comentarem. E darem as suas opiniões. Aqui está, olha... São dois CDI. Esse CDI aqui, olha... Esse CDI aqui. Ele faz a queima do segundo e terceiro cilindro. E esse CDI aqui faz a queima do primeiro e quarto. São dois pulso. E um pulso para cada bobina. Não é dois pulso para um CDI só. São dois pulso. Um pulso para cada bobina. Ou para cada CDI, aliás. Galera. Eu não sei se vocês estão realmente entendendo tudo o que eu já falei sobre essa moto. Mas, pelos comentários, eu vi que vocês não estão entendendo é nada. Tudo que eu faço é tudo explicadinho no maior detalhe. E a galera não entende. Sim, deixa eu comentar aqui sobre o pessoal aí que falou que eu teria que ligar esse Deus Conector. Esse Deus Conector aqui, eu não sei qual é a função quando o CDI é eletrônico. Eu não sei. Isso aí eu sou sincero a dizer. Mas, quando o CDI é da 99, é da 92, 93 até 99, até 2000, até 2000 e, até 2001. Esses conectores aqui, eles são ligados sim. Eu acredito que é pós-chave, eu não sei o que é bem, mas eles são ligados. Porque eles dependem de bobina de faísca. E esse CDI aqui não depende de faísca. Ele depende apenas da carga da bateria. Da carga da bateria. E não é ligado. E a própria instalação, que é essa daqui, ó. Essas duas aqui são instalações independentes. Essa e essa. Eu fiz para fazer teste. Mas a instalação original é essa. E ela vem apenas com esse conector. Conectorzinho aqui, com quatro fios. Não tem segredo nenhum, cara. Não tem segredo nenhum. Assistam o vídeo por completo, que vocês vão entender tudo que eu falei, passo a passo. E tem vários vídeos explicando. E vários vídeos aí, antigos aí, dos funcionamentos dos motores. Que eu mostro, eu funcionando com aquele CDI lá. Velho, eu folhei os comentários. Essa noite. Mas, sinceramente. Se eu fosse ler todos os comentários, vocês iam me deixar doido. Mais doido do que eu já sou. Porque, velho. É cada comentário que só Jesus. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu não estou querendo ser mais do que ninguém. Não estou querendo humilhar ninguém. Mas vocês vejam. Vejam o vídeo por inteiro. Que vocês vão entender tudo que eu falei. Tudo que eu falei. A moto está funcionando com aquele CDI lá. Estão entendendo? A moto está funcionando com o CDI paralelo. É porque eu quero colocar do CDI original. E não está dando centelha. Mas, como eu falei no começo do vídeo. Eu passei a noite todinha sonhando com esse problema. E, nesse sonho, eu resolvo de uma forma bem simples. Que eu acredito que realmente tem lógica o que eu sonhei. Eu vou tentar fazer sábado ou domingo. E, se tiver um bom resultado, eu mostro para vocês. Por enquanto, eu não vou falar o que foi que aconteceu nesse sonho. Porque a gente não pode contar a vitória antes do final do processo. Mas, com certeza, vai ter resultado sim. Com certeza vai ter. Mas, é isso aí, galera. Um abraço. Fica com Deus. Cheio no olho. Vou começar o dia na retífica. Esperar a rapaziada chegar para trabalhar. Vou aqui na cozinha de mamãe tomar um café. E, vou dar início ao trabalho. Beleza? Será que eu não enfei café hoje? Garrafa está quente. Pois é. Pessoal, um abraço a todos. Voltando a falar. Esse vídeo não foi para menosprezar ninguém. Foi só para pedir para que vocês assistam o vídeo por completo. Que vocês vão entender tudo. Deixem suas opiniões, sim. Mas, quando vocês verem o vídeo por completo. Porque vocês não apenas veem o início do vídeo. E já vão opinar em uma coisa que... Que, no decorrer do vídeo, vai ter a resposta daquilo que vocês, muitas vezes, estão opinando. As perguntas que o pessoal me faz. Me faz uma pergunta no começo do vídeo. E, no decorrer do vídeo, já tem a própria resposta dessa pergunta que me fizeram. Eu sei que todo mundo que tem canal no YouTube que posta vídeo, passa por esse tipo de coisa. A galera pergunta uma determinada coisa. Que, no próprio vídeo, já tem a resposta. Beleza? Mas, é isso aí. Um abraço. Cheio de noite. Fica com Deus. E vamos embora trabalhar. Que é o melhor que a gente faz. Beleza? Tchau.